Drops do Amite no ar galera, beleza? É, tudo beleza. Hoje 21h45, tem um jogão, hein? Será que o Palmeiras vai conseguir sair com um bom resultado lá de Minas Gerais? É o que todos nós vamos torcer. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de caso Gustavo Scarpa. Isso mesmo, Scarpa livre galera. Vamos continuar com a pressão aí pra ver se alguém vai tomar essa causa aí pra perguntar por que que o Gustavo Scarpa ainda não foi liberado pela justiça. É isso que eles precisam saber. Por que que a juíza tá demorando tanto pra julgar esse caso aí, né? Por que que o cara tá impedido de trabalhar? Rolou um boato aí que ele teria, o Fluminense teria se acertado com o Benfica. Eu acho isso um pouco provável até porque como que um clube vai aceitar um cara que está com um processo que ninguém sabe o que vai acontecer? Até porque se o Gustavo Scarpa ganhar, que é o que tudo indica, que tem muitas provas, né? Ele será atleta do Palmeiras. É isso mesmo. Então vamos continuar torcendo aí e fazendo a campanha Scarpa livre galera. É isso aí. Outra coisa que eu queria falar em relação a um papo aí que o Felipe Melo não teria viajado porque tá machucado ou porque a Mancha Verde teria feito uma reunião com a presidência, com a diretoria, pra que ele não viajasse. Não, papo muito estranho, né? Eu vou acreditar que é o seguinte, né? O Felipe Melo não viajou porque realmente ele tem jogado bastante e deve estar com algum problema muscular, algum problema aí de contusão, de pancada, como é o que foi falado e querem poupar ele para o clássico do sábado, né? Eu não acredito que a Mancha Verde, Felipe Melo e Sociedade Esportiva Palmeiras fariam um acordo, né? Mostrariam que nenhum deles é um tanto profissional. Eu acho que isso é pouco provável e mais um boato. Eu acredito que, lógico, a Mancha Verde quer que o Felipe Melo jogue no sábado. Todos nós queremos, todos nós queremos ganhar o jogo do sábado e todos nós queremos que ele jogasse hoje também, né? Então, enfim, vamos acreditar e confiar em que o Felipe Melo está realmente machucado, poupado e ponto final nessa história, beleza? Agora eu queria fazer aí o Sessão Comédia. É, Sessão Comédia no Drops do Amit. Isso mesmo, Sessão Comédia. Você sabe aquele árbitro que apitou a final? É, aquele que recebeu ordens para cancelar o pênalti que ele deu duas vezes? Então, ele foi elegiado pelo seu empenho, pela sua atuação na grande final do Campeonato Paulistinha. É, beleza, né? Você vê? O cara faz cagada e ainda é elogiado. Parabéns, então. Deixa sua risada aí nos comentários também, né? Vamos ver o que você acha disso aí. É, galera, agora vamos ao momento esperado. Não por vocês, né? Esperado pelo professor Roger. Porque ele, sem a minha escalação, ele não divulga a dele. Porque ele sabe que eu entendo pra caramba de futebol. Então, ele fala, putz, enquanto o Aldo não escalar, eu não escalo a minha porque eu vou copiar a escalação do Aldo, né? Então, vamos a ela aí, galera. Vamos à minha escalação. Jailson no gol, Marcos Rocha na lateral e Antônio Carlos e Edu Dracena na zaga. Na outra lateral, eu coloquei Vitor Luiz. Isso mesmo. Bruno Henrique no meio de campo junto com o Thiago Santos. Depois eu coloquei Johan, Dudu no ataque, junto com o Quenaldinho e o nosso bigode. Então, você vê que eu mudei. Eu tirei o Lucas Lima, né? Porque eu acho que o Lucas Lima tá precisando dar uma descansada. Aí até pra esparecer a cabeça se realmente os problemas que estão falando que ele está passando com o irmão são verdade. Então, ele tem que dar uma descansada, uma relaxada no banco aí. E o Johan está pedindo passagem. Então, temos que colocar o Johan pra ver o que acontece, né? E o meio de campo aí com o Thiago Santos, porque o ataque do Cruzeiro, o meio de campo do Cruzeiro, perdão, é um meio de campo muito rápido aí. Então, o Thiago Santos tem que dar uma marcada aí. Só que ele também tem que tomar cuidado pra não tomar o cartão amarelo logo no começo, pra não ficar pendurado aí. E depois ter que segurar a onda pra não tomar o segundo amarelo e o vermelho na expulsão, né? Então, é isso aí, galera. 21h45, todo mundo torcendo pro Verdão, né? Pra gente sair com um bom resultado de lá, pra depois, sábado, tranquilo, para o Clássico lá no Allianz Parque, né? Então, bom jogo a todos, né? Muita fé, muita torcida. E aí, eu não vou deixar de pedir pra vocês, hein? Deixa uma curtida no vídeo aí, né? Se inscreva no canal, pede pra quem não é inscrito no canal se inscrever e deixe seus comentários aí. Vamos bater um papo aí. O que você achou da minha escalação? Qual que é a sua? Coloca lá embaixo na escalação. O que você achou do papo do Felipe Melo aí? O papo de Scarpa? Comenta aí pra gente. Vamos trocar uma ideia, beleza, galera? É isso aí, então. Amanhã tem mais um Drops do Amite no ar, galera. Abraço pra todo mundo.